Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque estamos aqui com um vídeo de perguntas e respostas O vídeo de perguntas e respostas, onde minha mãe e o Zé Felipe vão responder Eu vou perguntar Maria Olha o vídeo Olha, cuidado Maria Alice Mas é isso, gente, o Herbert selecionou algumas perguntas aqui pra eles responderem e eu vou perguntar aqui nesse vídeo, então deixa muito like, se inscreve no canal A gente tá rumo a 12 milhões, então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo Ativa o sininho e segue todos os outros dias, se você acha da noite, segue no Instagram E também se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal Então bora começar Primeira pergunta é da Mata e Moura, um beijo Amor, obrigada pela sua pergunta, ela mandou assim Zé Felipe, você assustou na hora da revelação com o estouro que deu, ou porque era menino? Eu acho que ficou com os dois, mas é porque tava muito perto Não, acho que foi com o estouro É, tava muito perto, eu não sabia que ia ter estouro, eu achei que ia ficar, a igreja ia ficar colorida, sei lá Aí eu citei, mas eu acho que foi com os dois, né Tipo, além, eu sonhei que era menino, mas na hora lá da revelação eu tinha quase certeza que ia ser menino Às vezes fica na dúvida, né, você fica com o cara, não, vai ser menino, mas aí você pensa assim, né, que tem mais saigosa Mas eu mesmo pensei, não, mas vai ser azul Aí fica nessa, né, na hora que estourou o azul lá, eu falei, moço, que é muito emocionada Próxima pergunta é da Glenda Neves, um beijo Glenda, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim, quem escolheu o look de vocês? Essa aí você também pode responder, tá? Ah, tá Quem escolheu o look de vocês? Só eu mesmo Quem escolheu o look? O Antônio Ronaldo, escolheu o look de vocês Exatamente, eu falei que eu queria crochê, aí o Antônio e o Rodolfo trouxeram os looks e a gente escolheu Próxima pergunta é da Tata Werneck, um beijo amor, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim, qual foi o sentimento quando saiu a cor azul? Foi muita emoção, porque a gente já tem as duas Marias, né Se fizesse uma Maria também, ia ser a mesma emoção Só que, assim, quando já tem duas minhas Acho que a mesma, a mesma não Aí, quando foi azul, foi assim, tipo assim Acho que seria uma emoção Foi muito emocional Tipo assim, todo mundo tava querendo azul Todo mundo tava querendo, mas não tava, acho que sabia, né No fundo, ninguém tava querendo achar muito, não É, a gente nunca sabe, né Quem escolhe o sexo é Deus É É, então Então, mas foi maravilhoso Quer falar, o sentimento? Não, é isso mesmo, é tudo novo Momo, que bom que você tá empolgado Não, é tudo novo Que bom que você tá querendo responder É tudo novo É, tipo, diferente A gente tem duas Marias e agora um José Tudo novo Vai ser uma experiência, a gente vai ver como É, mas a emoção foi grande Agora vai entrar o mundo azul nessa casa Porque até então, o Zé Felipe é o único homem dessa casa Porque até as cachorras aqui é feminina Não, até os animais aqui é feminino Uma verdade, os três é feminino Uma masculina aqui é o Zé Então agora vai, o Zé Felipe Então agora vai vir o Zé Leonardo pra ajudar ele Exato Próxima pergunta Ana Lívia Miranda Cunha Um beijo, Ana Lívia, para a sua pergunta Ela mandou assim Aproveitaram bastante? Muito Muito demais Muito demais, curtindo demais Não foi só um chá, revelação Na verdade é A gente tava com pessoas que a gente gosta Foi maravilhoso Foi uma festa, né Depois, todo mundo feliz Então nós aproveitamos bastante Foi incrível Próxima pergunta Lari Pedrosa Um beijo, Lari Obrigada por sua pergunta Ela mandou assim Zé, você pretende incentivar o Zézinho na música? Cara, se for dele Se ele gostar Eu quero incentivar ele Quero que ele seja feliz, mano Se ele quiser ser médico Vão incentivar Se quiser ser músico Vão incentivar Produtor Quem quiser Nós tamo aí pra orientar o melhor caminho Vão incentivar em qualquer coisa Próxima pergunta Rosa Mari Pelli Um beijo, Rosa Obrigada por sua pergunta Ela mandou assim Qual foi a melhor parte do chá Após revelação do sexo do bebê? Melhor parte? Posso? Acho que foi o final Acho que foi O final foi muito engraçado Ah, é Foi mesmo A resenha depois O final da festa Foi muito engraçado Próxima pergunta Glenda Neves Um beijo, Glenda E a turma se pergunta Ela colocou Margara, como vai ser vovó de novo? Quer quantos netos? Ah, gente É maravilhoso, né? Ser vovó de novo Já vou pro quarto neto Graças a Deus E Qual a outra pergunta? Você quer quantos netos? É o tanto que Deus quiser me dar E o tanto que eles quiserem me dar O que vier Braço aqui pra fazer tatuagem Tem muito Né? Porque eu registro A certidão de nascimento Das crianças aqui no meu braço Até pra não esquecer Até mesmo pra não esquecer Porque eu olho assim Peraí, o Gabrielzinho Maria Alice é do mês 2021 É maravilhoso, gente Maravilhoso Ser neto É mais do que filho até O amor da gente Porque Não sei explicar por que não Mas se vier Sentimento muito assim Muito amor mesmo Maravilhoso Pra quem tem neto aí Sabe o que eu tô falando E a Margarete, ó Você não vai um atrás do outro Gabriel Maria Alice, Maria Flor Gabriel Não sei não Eu tô achando que ela vai Copar com uns oito Oito neto Doito pra lá Não sei não Vou beber demais Não Próxima pergunta Ana Luísa Soares Um beijona Obrigada por suas perguntas Ela mudou assim Zé, como a Virgínia está com você Nessa gestação? Mais carinhosa? Cara, a Virgínia tá mais calma Virgínia tá mais tranquila Tá passando Eu acho também porque Não tá passando mal Eu acho que ela fica mais estressada Quando ela tá com dor de chariça Ou passando mal Ela passou muito mal Na gravidez da Maria Flor E agora tá bem de boa Eu acho que Por ser Um menino Sei lá É diferente Antes das Maria Era uma mulher dentro da outra Então Tipo Tudo dobrado Tá ligado? Tipo As mulheres Os hormônios Dobrou E agora O homem é diferente Aí Tá mais tranquilo O homem é mais calmo Não tá lá dentro Mais calmo Não tá dando trabalho não Até agora Deus queira que não dê Porque a gestação dela Continua assim Muito tranquila Ao Liniz mandou Um beijo ao Liniz Ela mandou assim Como foi a reação do Leonardo Em relação ao chá revelação Nossa Como foi a reação do Leonardo Em relação ao resultado do chá revelação? Muito feliz É Nossa O Léo ficou Né? Foi emocionado Reação, relação, revelação É Ficou muito emocionado Meu pai chorou até É Ele chorou de emoção Ou de surpresa Sei lá Todo mundo ficou emocionado Na hora do almoço Antes do chá Revelação Ele levantou e falou Você é Marguerite É Eu queria que fosse um menino Mas vai vir mais uma menina Falei Ô Léo Pelo amor de Deus Não fale isso não Sabe por quê? Nuda Maria falou Você falou isso comigo Porque eu achava que era menino Nuda Maria falou E você falou também Que queria um menino Mas que tinha certeza Que era uma menina E viu um menino Então bate na sua boca aí Entendeu? Nossa mãe Que bom você também queria Não Aí Ele pensa assim Se você quer um menino Vou pro torcer pra vir um menino Mas você fala Que vai ter certeza que é uma menina Aí danou tudo Então assim Acho que ele não quis Criar expectativa Então acho que ele falou isso Então quando ele viu Aquele azul lá Estourando lá Eu tenho certeza Ele e a sua mãe Ficaram muito emocionados Todo mundo né Na verdade Foi muita emoção Foi muita emocionante Próxima pergunta Lola.guiz Um beijo amor Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Margaretona Bebeu muito? Nossa senhora Eu não achei que você bebeu muito Tinha revelação Você já bebeu mais outros dias É mesmo né Você bebeu um dia antes Ela bebeu bastante Mas já teve dias que ela bebeu mais É Ela não bebeu tanto assim Ela bebeu um dia antes Mais que um dia Sei lá Eu bebi Não sei quanto cidadão Eu bebi Eu bebi Eu bebi Eu bebi Eu bebi Eu bebi Virgínia após o exame de sexagem Manu E Manoeli E ela guardou muito bem Porque ela conseguiu me trollar Até 30 minutos antes Eu tava tipo Gente sério Até o mundo É uma contagem regressiva Eu estava Com a maior certeza do mundo Que ia estourar rosa Que ia estourar rosa Eu também Eu também Eu queria explicar pra vocês Qual foi a minha reação Que eu senti dentro de mim Quando eu vi azul Foi o que eu já Tipo Velho Cara Velho Impossível Mano Porque a Manoeli 30 minutos antes Quando a gente tava indo pra missa Ela Eu tava lá atrás Filmando a mesa do bolo E aí eu parei de De Eu parei de filmar E andei pra frente E tinha a mesa Assim na frente E ela tava lá conversando com o pessoal Quando eu cheguei Ela já tava no meio da conversa Então eu escutei meio que de tabela Meio de longe Eu não cheguei perto Eu escutei de longe Mas prestando atenção Eles estavam vendo o que eu tava vendo Aí eu vi ela falando assim Não, eu não vou colocar o rosa Porque se eu colocar As pessoas vão falar Que eu dei a resposta Eu falei assim Véi Por que as pessoas vão falar Que ela deu a resposta Porque na hora que estourar Vai ser rosa O povo vai recapitular Que ela colocou o broche rosa E vai descascar ela Aí eu falei assim Cuidado com o que você fala, Manoeli Ela ficou assim pra mim Tipo Cagou pro que eu falei Aí eu falei assim Nossa, a garota Tá tentando disfarçar Bem, eu criei tudo Um negócio na minha cabeça E eu fiquei muito brava De tipo Chegar pro Zé e falar assim Cara, acabou Existe a relação toda Acabei de descobrir O que que é menina, Zé Não sei o que Fiquei nervosa Fui pra igreja nervosa E já tipo assim Até um Eu tava tipo Com a maior certeza do mundo Como um mais um São dois Que ia apitar rosa Na hora que eu vi azul, véi Falei assim Quê? Foi até bom então A surpresa foi maior Foi muito maior, véi Foi tipo assim Aí a beijinha não tinha Me falava disso Eu falei Ah, então Menina O Zé ainda falou Eu falei com a Rafa Eu amo porque eu acho Que é rosa Todo mundo que eu falava Pra ninguém falava assim Não, você tá doida Ninguém falava, véi Todo mundo deixava Seguir a neura Mas a Manu Ela usou os dois broches Aí foi nessa hora Falaram assim Não, coloca os dois Então Ela usou o roche Aí ela falou Então vou colocar os dois Só que ela já tinha falado Isso que eu já tinha ouvido Agora tá colocando os dois Para disfarçar Bicha Que raiva dessa menina Como é que ela Fala 30 minutos Ela segurou até agora Nós ficamos muito felizes Com o José Leonardo Mas claro Se viesse outra Maria A gente ia ficar muito feliz também Com certeza Com certeza É que sempre tem, né gente A revelação é pra isso mesmo É pra gerar dúvida Pra brincar Pra falar Perguntar qual é a intenção O que a pessoa quer O que não quer Até as próprias pessoas de fora Tinha as opiniões Ah, menino Ah, menina Todo mundo comentava Isso é normal, né Normal Quando a pessoa tá grávida Faz parte E o teste que eu fiz Emangarativo Deu certo Deu garfo O que a gente fez na fazenda Não deu Mas é porque é o primeiro Que funciona, viu Falei, gente Não vamos fazer esse da cadeira Porque eu já fiz Não adianta Deu menino É o primeiro que vale Ah, tá, não Mas lá foi um tanto, né Foi só, tipo, contagem Tá falando Deu mais pra menino Do que pro menino A contagem de todos A gente fez um vídeo Brincando Tudo mentira Pelo menos deu certo A Maria Alice acertou na colher Imagina eu vou fazer Outra sonha Maria Ela acertou na colher Imagina eu vou fazer Outra sonha Maria Não sabe disso Isso aí que deu errado Nossa senhora Deixa eu te falar Aconteceu, tá Aconteceu Aconteceu com a menina Lá de Londrina Que inclusive eu já gravei Com ela na época O chá revelação dela Deu que era menino Tanto que a foto dela Ela fez foto a shop Ela teve que colocar Tipo a nossa Que tá tudo azul Tudo fundo Tinha que tirar a nossa E colocar a nossa Deixa eu falar pra você Em quanto tempo ela ficou isso Ela deve ter feito A sexagem antes da tela Não Não foi Não existe É 100% Problema né Mas enfim Tudo bem O laboratório Que ela foi também Ruim né Photoshop Oi Aqui ó Acredito que todos Ficaram sabendo O que aconteceu De revelação Infelizmente o resultado Estava errado Por uma Desculpa da organização Eu estava muito triste Por ter perdido Esse momento Ah da organização É Então não foi O laboratório Ela conseguiu O photoshop Pra mudar o vídeo Foi o laboratório É porque é muito É muito exato Cara Juro Foi da organização Que fez o negócio Juro velho Se a pessoa Se tiver na sua organização O trans foi errado Mas a Poliana Perguntou pra caramba Eu tô comando É É Não Levou os dois E tem No papel Mas enfim Gente Espero que você tenha gostado Do vídeo Se achando gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Se inscreve Compartilha Ativa o sininho Seja vídeo todos Todos os dias Seja com o Instagram E também se inscreve No canal E se ajuda o vídeo Tá bom Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau